Olá pessoal, aqui é a Ajuda Nova Literária e esse vídeo então é a continuação da minha coleção de livros da Dark Side Books. Eu espero muito que vocês tenham assistido ao primeiro vídeo, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem caso não tenham assistido ainda. Mas nesse vídeo então eu vou continuar mostrando pra vocês os livros da Dark Side Books que eu tenho aqui na minha estante, na minha coleção. E como eu falei pra vocês, muitos deles eu já li, eu já fiz resenha aqui no canal, então todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Não deixem de conferir também, tá? Então vamos lá conhecer o restinho dos livros da minha coleção da Dark Side Books. Esse aqui, gente, eu também li recentemente, como eu falei pra vocês, esse é o outro livro que eu li recentemente e essa foi a primeira HQ que a Dark Side lançou. Então eu fiquei super feliz de receber aqui e olha só, gente, que coisa mais linda, né? O corte dela todo colorido assim, né? Toda combinando também, né? As cores todas combinando com o glitter e tal. Gente, assim, esse aqui também é uma das edições que eu acho, né, as mais bonitas da Dark Side porque, inclusive por ser HQ e HQ assim, colorida, né? A gente tem aqui uma mistura de cores, de tons que eu acho que super combina e que, assim, é o jeito que eu acho mais bonito, sabe, HQ? Então, assim, eu fiquei muito feliz de receber esse livro. Não tem resenha, resenha no canal, mas eu comentei no vídeo sobre livros que falam de viagem no tempo, né? Então eu comentei sobre esse, inclusive sobre o Cronos também. Vou deixar todos os links aí pra vocês. E foi uma leitura muito gostosa, gente. Enfanto Juvenil, assim, uma leitura bem gostosinha e você lê, tipo, em uma sentada. Esse aqui também tem resenha no canal, gente. É o socialkillers, né, ponto com. Não sei se o título é tudo isso, mas enfim. Amigos Virtuais Assassinos Reais. Então, esse livro aqui ele vai falar também sobre serial killers, porém aqueles que chegam à sua vítima através da internet. Então tem vários casos aqui de serial killers, né, que cometeram assassinatos entrando em contato com as suas vítimas pela internet. E é bem louco também de ler, tá, gente? É um negócio assim, tipo, cara, incomoda demais, assim. São casos que fazem a gente ficar também, assim, muito aflito e tal, muito nervoso. Inclusive, a gente fica bem cabreiro mesmo com as coisas da internet, né, tudo que a gente posta, o quanto a gente acaba ficando meio vulnerável na internet, né. Mas enfim, é um livro super legal também. Eu vou deixar o link pra resenha aí pra vocês, porque lá eu falei muito mais sobre a história e sobre alguns desses casos. Esse aqui também tá entre as edições favoritas da Dark Side que eu tenho aqui, porque olha, gente, que lindo. E essa aqui é uma biografia do Stephen King. Ela se chama Coração Assombrado, a biografia. E esse aqui eu ainda não li, mas como vocês sabem, eu adoro os livros do Stephen King. E eu tô bem ansiosa pra ler essa biografia desde quando chegou. E eu ainda não consegui passar na frente de mais nada, mas eu preciso começar, porque realmente eu me interesso muito. Nossa, eu tinha até esquecido de mostrar esse corte, né. Olha só, gente, que coisa sensacional. Então, a edição tá toda linda e o conteúdo, obviamente, pra mim é muito interessante, pelo menos, né, pra quem gosta do Stephen King. Então, eu tô tentando aí arrumar tempo pra ler essa biografia. Esse aqui é o Bom Dia, Verônica, que é do autor ou da autora Andrea Kilmore. E a gente não tem como saber se é autor, se é autora, qual é o nome verdadeiro, porque esse aqui, na verdade, é um pseudônimo. Então, ninguém sabe quem escreveu essa história, né. Então, isso já deixa a gente com aquela pitadinha de curiosidade pra saber por que que a pessoa, né, resolveu omitir o seu verdadeiro nome, né. E a edição também tá bem bacana, bem bonita, mas esse aqui eu não sei ainda quando que eu posso colocar nas minhas leituras aí, porque realmente não tenho previsão, tenho muita coisa na frente. Mas me contem aí se vocês já tiverem lido, se tiverem gostado desse livro. Gente, e esses quatro livros, calma que eu vou mostrar, assim, direitinho pra vocês. Mas vocês já devem conhecer, né, imagino que vocês já me ouviram falar mil vezes sobre essa trilogia. Que é a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, que começa com esse volume aqui, que é o The Kiss of Deception, da Mary Pearson. E tem resenha de cada um deles no canal, tem projeto de leitura conjunta pra cada um deles. Então, eu não vou me estender muito aqui, só mostrar pra vocês mesmas as edições. Todas elas também muito bem trabalhadas aqui, com uma diagramação linda de morrer. E essa aqui tá autografada, gente. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Olha que lindo! Ai, tinha esquecido disso, juro pra vocês. E tem aqui um marcadorzinho e tal. Todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão mesmo, interno, né, da diagramação por dentro. E esse aqui é o segundo volume, o The Heart of Betrayal. E esse aqui é bem interessante também, a capa ficou muito linda. E a gente tem o terceiro volume que encerra a trilogia, que é The Beauty of Darkness. Então, todas elas ficaram muito lindas, né, as edições realmente ficaram maravilhosas. E a gente tem também aqui uma espécie de spin-off, assim, uma outra história que acontece na realidade antes dessas outras histórias. Tem resenha aqui no canal também, então não vou falar muito mais. Pode assistir a resenha lá, que não tem spoilers. E também tá linda demais essa edição, gente. E é uma história super curtinha, assim. Tem um corte em dourado. Ficou muito lindo. Inclusive, ela tem uma certa textura aqui na capa. Imita aqui algumas pedrarias, como se fosse uma coisa, assim, bem antiga e tal. E tem tudo a ver com a história. Então, eu gostei demais. Esse aqui é realmente um amorzinho, gente. Eu adorei essa história. Então, assistam lá as resenhas pra conhecerem mais as Crônicas de Morrigan. Vim pra cá, pro outro lado, pra continuar mostrando pra vocês aqui. Esse box, ele é da coleção Dissecando, onde a gente tem, na verdade, alguns livros que falam sobre arquivos de filmes, né, assim, de clássicos do cinema. Como aqui, O Massacre da Serra Elétrica e o Evil Dead. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, uma réplica de VHS, sabe? Pra quem é muito novinho aí, que eu não conheço, né? Então, os VHS eram as fitas que a gente colocava no videocassete pra assistir os filmes, né? E a gente alugava na maior parte das vezes. Ou então, comprava pra poder gravar alguma coisa que passasse na televisão. E aqui, eles fizeram, tipo, uma simulação, né? Como se fossem fitas, porque essas histórias, né, esses filmes, são clássicos. E olha só que lindo, gente, esse box. Então, os dois livros, na verdade, vêm dentro dessa fita cassete. Olha só que lindo, gente. E aí, esses filmes são clássicos muito antigos até, né? Assim, não tão antigos, mas acho que nem todo mundo conhece. Nem todo mundo assistiu, pelo menos, esse Evil Dead, A Morte do Demônio. E aí, esses livros trazem arquivos dos filmes. Então, não é exatamente a história, tipo, não traz a história ficção, assim. Traz a história do filme, como foi gravado, entrevistas, alguns arquivos com relação aos filmes, algumas curiosidades. Então, pra quem é fã dos filmes, gente, isso aqui é, assim, muito massa, sensacional. E é todo ilustrado, cheio de outras informações, assim. É muito legal mesmo, assim, sério. E as edições são maravilhosas. E aí, esse outro aqui, o Evil Dead, vou mostrar um pouquinho dele por dentro pra vocês, ó. Tem fotos das filmagens, curiosidades. É muito legal pra quem gosta dos filmes, sério. Olha, muito legal. E eu tenho aqui essa edição limitada, edição especial também, do Circo Mecânico, da Genevieve Valentim. E é uma edição muito, muito linda. Mas eu tenho também a outra edição, que foi, acho que a primeira que foi lançada. E eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas por dentro, elas são iguais, tá? Assim, elas são ilustradas, todas lindas mesmo, assim, diagramação é massa. E eu tenho, eu acho que tem resenha aqui no canal. Se tiver, eu vou deixar aí, eu acredito que tenha sim. E aí, a outra edição, ó, vou mostrar pra vocês. É essa aqui, né, que a edição foi a primeira a ser lançada, né, ela é bem diferente. E na realidade, as duas são lindas. Mas essa aqui tem um charme à parte, que é essa página aqui, gente. Essa folha de guarda aqui é, pra mim, assim, um detalhe que faz toda a diferença. Atrás também, então você consegue abrir, assim, né, as duas partes. Ai, meu Deus! E ver a continuação do desenho, assim, é sensacional. Mas por dentro, como eu falei pra vocês, elas são muito parecidas. Isso aqui é um marcador que veio na época. Ai, gente, é tanto capricho! É tão lindo que assim, babo muito nessas edições. Essa também, acho que é uma das minhas favoritas. Se bem que tem muitas favoritas, né? Essa aqui também é uma edição especial, limitada, de Tubarão, do Peter Bentley. E esse livro aqui também tá sensacional, gente. Ai, meu Deus! É um mais lindo que o outro. Esse aqui tem um corte em vermelho, ó. E ele tem aqui atrás também, tipo, alguns detalhezinhos diferentes. E... Cadê? Pera aí. Tem um marcadorzinho bem diferente nele aqui também. Pera aí. Que é esse aqui, ó. Que, na verdade, é assim, né? Mas ele fica aqui com essa parte pra cima, parecendo um tubarão. Gente, é muita criatividade, né? E, apesar de ter esse marcador, também vem fitinha e tudo, né? Acho que todos os livros da Dark Side vêm com fitinha. E essa edição também ficou muito, muito bonita. E a gente tem uma outra edição sem ser edição limitada. Que é essa aqui, que foi a primeira que foi lançada, se eu não me engano. Que também é um espetáculo. Que, na verdade, eu acho até mais bonita se bobear assim do que a outra. Porque tem essa cena aqui do filme, que é tão icônica e tal. Então, achei que ficou lindo demais. Fora que também tem esse detalhe aqui. Mas, por dentro, como eu falei pra vocês, ela é basicamente a mesma coisa. Assim, tem várias imagens, né? Tem alguns detalhes também na diagramação. Que deixam o livro ainda mais charmoso. E esse aqui é A Menina Submersa. Apesar de não ter o título aqui, né? Assim, na frente, lugar nenhum do livro. Gente, sensacional isso, né? Porque, assim, pra quem conhece os livros da editora, assim, já vai saber que é A Menina Submersa. Isso que eu acho super legal, né? No trabalho deles. A gente conhece o trabalho, né? Tem fitinha cor de rosa. Por que eu corto aqui a cor de rosa, gente? Pelo amor de Deus. Essa aqui, ai, eu nem sei. Acho que também tá na lista dos favoritos, né? Das edições mais bonitas. Se eu não me engano, eu devo até ter mostrado essa edição lá no vídeo de livros mais bonitos da estante e tal. Porque, realmente, tá um espetáculo. E ele é todo ilustrado também, ó. Também tem esses dois marcadores de página do livro. Bem lindos também. E com esse aqui acontece a mesma coisa que aconteceu com esses outros dois. Eu também tenho, né? Além da edição especial, a edição em broxura, a edição comum, né? Digamos assim. Que não tem nada de comum, né? Modéstia à parte. Tem aqui muito detalhe também. Como eu falei pra vocês, o miolo é a mesma coisa. Tem resenha, inclusive, desse livro no canal, tá, gente? Vou deixar aí pra vocês nos cards. Então, o miolo é a mesma coisa. Porém, né? Aquele ali tem uma capa mais diferente e tudo. E tem o corte em rosa que, nossa, ficou lindo demais. Mas, de resto, por dentro, eles são iguais. E aí, eu tenho esses dois livros aqui que também não tem o título na capa. Sensacional isso, né? Mas, enfim, pra quem conhece, já viu essas capas. Acho que fica muito marcado, assim, né? Que livros são esses? Esse aqui é o A Guerra Que Salvou a Minha Vida. E esse aqui é A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Né? Ambos falam sobre a mesma protagonista e tal. São sequência mesmo, né? Esse aqui é o primeiro e tem resenha dos dois aqui no canal. Então, eu vou deixar tudo aí pra vocês, como eu falei, tá? Opa, tem um... Ai, meu Deus, a orelha. Tem uma orelha no livro. Gente... Ah, sim! Eu já tava até aqui me perguntando que fotos são essas. Mas são fotos que vieram, né? No kit que eu recebi da editora. Que tem a ver com a história, né? E essa edição também, ó, gente. As duas, né? Tem todos esses detalhes. São bem lindas. Tem imagens e tal. Porque, como elas falam sobre a Segunda Guerra, Então, elas têm muitas referências aqui nas imagens, nas ilustrações. Esse aqui, inclusive, saiu recentemente. Mas ele segue, assim, o mesmo padrão do outro. Isso que eu acho legal. Porque, assim, eles seguem um padrão. Então, não fica uma coisa, assim, destoando uma da outra, né? Dá pra você realmente perceber que eles são, né? É... Parte de uma série, de uma duologia. Enfim. Esse aqui é a Menina Má, do William March. Eu já li esse livro também. Porém, não tem resenha aqui no canal. Não lembro nem por que eu não fiz resenha na época. Mas eu li pro Vortice Fantástico. Ele também tem uma edição muito bonita e tal. E foi uma história bem perturbadora, assim. Sobre uma menininha bem... Enfim. Peculiar, digamos assim. E fria mesmo. Sem sentimentos, assim. É uma história muito intensa. Acontecem coisas aqui que você, tipo, não acredita, assim. É bem surreal. Mas eu gostei bastante dessa história. Indico pra vocês conhecerem. E eu comentei sobre esse livro no vídeo de leituras do mês. Na época que eu li e tal. Eu só não fiz resenha mesmo. Os dois últimos são livros que eu não li ainda da editora. Mas que estão aqui na minha lista pra serem lidos. Tem esse aqui, que é Onde Cantam os Pássaros, da Evie Wilde. Acho que é assim que pronuncia. Que é todo lindo também, né, gente? Não dá pra dizer que não tem uma edição caprichada. Porque todos eles têm edições maravilhosas. E esse aqui eu não sei muito sobre a história. Mas eu lembro que na época muitas pessoas comentaram que gostaram e tal. Então eu tô bem curiosa pra ler também. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês. E que eu também não li ainda. É esse aqui. Em algum lugar das estrelas. Da Claire Vander... 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 Não sei. Vanderpool, eu acho. Não tá dando pra ler muito bem aqui. Mas enfim. Esse aqui também tem uma edição muito linda. Com ilustração e tal. Achei maravilhoso. Olha só, gente. É muito lindo. E esse aqui eu não li ainda. Acho que ele... Aqui. Ele veio com algumas outras coisinhas aqui. Marcador, cartão postal. E ele tem uma edição muito bonita. Eu não sei muito bem do que se trata a história. Eu lembro que na época eu até pesquisei. Não sei se eu assisti resenha. Mas não me recordo agora. Porém, se vocês já tiverem lido, por favor, né. Aqui é uma troca. Eu quero muito que vocês me contem também. Aí nos comentários. Se vocês já leram. Se vocês gostaram. Se vale a pena ler. Deixem aí nos comentários pra mim. Porque só pela edição eu já fiquei morrendo de vontade de ler. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham gostado de conhecer esses livros. Essas edições tão lindas. E quem gostou, não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo. Que ajuda muito na divulgação. Vocês sabem disso. Eu vou deixar o meu link de compra. Não de cada livro desses. Mas o link geral. Onde vocês podem entrar e pesquisar os livros. Lá na Amazon. Comprar o livro que você quiser. E comprando através desse link. Vocês contribuem com o crescimento do canal. Por isso, muito obrigada. Eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijão. E até lá. Tchau, tchau.